Na hora de comprar um carro a gente sempre procura preço justo e assistência técnica e eficiente, né Pedro? E aqui na Citroën Louvre você tem tudo isso. Conta ao pessoal de casa qual é o peta da semana. É isso aí Cris. Pessoal, essa semana é o Festival do Carro Prata. Pra começar essa Zafira Elite completa com couro e automática, 2008. Na sequência C5 Brake, 2007 completo. Esse carro tem só 34 mil quilômetros. Depois um Focus Sedan 1.6 Flex 2008 e pra encerrar um Fox 1.0 Plus completo. Até esses dois últimos você vai ter que vir aqui pra conferir. Não perde mais tempo. Citroën Louvre. A arte é fazer bons negócios. Vem pra cá. Na hora de comprar o seu carro, faça um bom negócio. Então faça um negócio aqui na Citroën Louvre de São José dos Campos. Não é isso, Wagner? É isso, Roberto. Semana show de ofertas aqui só da marca agora. C4 Gran Picasso 2009 com teto panorâmico pra 80 mil reais. Tem também uma Kisara Picasso GLX 1.6 Flex de 2007. De 34,900 pra 32,900 reais. No outro lado tem mais opção pra você. É um super esportivo. É um C4 VTR 2008. De 44,900 que a tabela pra 42,900. Tem também um C3 agora. É um GLX 1.4 Flex 2008. De 31,300 que a tabela pra 29,900 reais. E pra finalizar, um C4 Palace GLX Automático 2008. De 46,900 pra 43,900 reais. Tá esperando o quê? O pátio tá cheio, muita opção pra você. Telefone e endereço no seu vídeo. Citroën Louvre. A arte fazer bons negócios. Vem pra cá.